Não é de hoje que a gente se encanta com as sereias. A mitologia antiga chegou até aqui no Brasil e nós temos a nossa Yara. O cinema também mexeu muito com a nossa imaginação. Grandes clássicos que talvez tenham contribuído para uma moda que é um verdadeiro estilo de vida. O sereísmo não é apenas pôr uma calda e sair nadando por aí não, viu? Ele está influenciando o comportamento de muita gente. Tanto na maneira de se vestir, de se maquiar, quanto na religião e no cuidado com a mãe natureza. Virou uma febre. Tem vários blogs, canais de vídeos na internet. Muitas atrizes e cantoras estão entrando na onda e a brincadeira tem sido levada a sério por muita gente. Como a arte imita a vida, na novela Força do Querer, Isis Valverde enche de beleza a nossa telinha com a sereia Ritinha. Como parte da novela se passa no Pará, a terra do açaí, a gente vem encontrar uma sereia hoje aqui, Califonseca, comendo açaí, linda. E aí, Nuno? Que prazer! Gente, que açaí maravilhoso, né? Não tem medo de engordar um pouquinho com essas calorias. Então, açaí é até bom pra dar energia, né? Antes de treinar, de fazer aquele treino bacana, o açaí não tem gosto. Já que a gente tá nesse clima de A Força do Querer, tomando esse açaí, deixa eu provar aqui, ó. Bom! Hum! Hum, delícia! Vamos tirar uma foto que a gente tá com promoção, uma interação com você aí de casa? Quando você for comer açaí, você tira uma foto, que eu vou fazer agora com a Cali, olha só. Tandã! E posta na sua rede social com a hashtag AForçaDoQuererTVM. Aí a sua foto, que nem essa aqui, ó, minha com a Cali. Já gostei, viu? Vai pro G-Show. Partiu G-Show! Deu certo aí a hashtag? Bom gol, gente! Poste também, viu? Eu vou postar, viu? É, já que você tá tendo aí essa energia do açaí, vinda do Pará, nesse clima da Força do Querer, você topa ser a nossa Ritinha, a nossa Isis Valverde do Ceará? A Isis Valverde loira. Loira! Gente, eu já me sinto uma sereia, né? Agora eu vou ficar por completa. Você é a própria sereia. Que experiência maravilhosa, bora! Que onda é essa que as meninas estão ficando loucas, espalhou e a galera tá vindo também. Sou ligado, muito alto, essa vibe é boa, pode vir que cabe todo mundo nesse trem. Nossa sereia do Se Liga tinha que ser cantora mesmo, né? Afinal, a mitologia já dizia que estes seres encantavam os marinheiros com a voz. Mas a Cali nasceu pra ser sereia, então. É, tirando o detalhe aí que ela não sabe nadar. Qualquer coisa a gente pede aí e ajuda a nossa sereia da Verdes Mares. Chegamos na praia, o ambiente natural de uma sereia e super pra casa também. Você mora na Praia do Futuro? Amo praia, gente. Sou apaixonada por praia e agora aprendendo, fazendo o curso de sereia, vou ficar dentro d'água, meu filho, não vou sair mais. Você tava morando no Rio Grande do Norte, né? Também morou em Salvador. Foi, tava morando em Natal, depois fui morar em Salvador, mas eu sempre acabo voltando pra essa terra maravilhosa que é Fortaleza, não tem jeito. E aí tem que morar perto do mar. Com certeza, perto do mar. Mas aí, você mora perto do mar, tem essa relação forte com a praia, mas você vai ser a nossa sereia hoje, mas você não sabe nadar, né? Gente do céu, vou ter que realmente entrar na água e nadar? Eu não sei nadar nem com as mãos, quanto mais com as pernas fechadas. E de calda, e de calda, viu, Carla? Vai ser engraçado, viu? Só coisa, você tá lançando nova música, Camarim. E nessa música, você fala de um cara que tá tentando se assediar no Camarim. Isso. Você passa por isso, já, Carla? Gente, eu já passei uma vez, mas depois ele foi até o hotel, ele não conseguiu falar comigo no Camarim, foi aí que surgiu essa música. Ele foi até o hotel e tentou me agarrar à força, aí foi mó confusão. Eu disse, segurança, por favor, tira esse cara do meu Camarim, que tem uma parte que eu canto na música que fala mais ou menos isso. E eu bolei essa música com o compostor em São Paulo, fui pra São Paulo, gravei, gente, tá boa demais. Você é a nossa sereia de hoje, mas uma sereia precisa de, já que você não sabe nadar, você precisa de um tritão aí, que manja tudo de sereísmo pra te arrumar uma calda, te criar uma fantasia e quem sabe te ensinar a nadar aí. Então que bom que eu vou ter um tritão perto de mim, né? Porque qualquer coisa ele me salva. Partiu! Vamos nessa! PH é o nosso tritão cearense. Ele tem 23 anos de idade e acredita ter a alma das águas aí desde que nasceu. Pra transformar em realidade o que ele sente dentro de si, contou com a ajuda da maior sereia do país. Mirela Ferraz ajudou também aí a Isis Valverde a aprender a nadar com a cauda. Hoje, PH tem um canal de vídeos cheio de curiosidade sobre o assunto. E além de moda e a aceitação do corpo, nosso tritão aí também contribui com a preservação ambiental. E aí, seres humanos, e aí, sereias e tritões. E ele já tá ali, ó, se encantando com o mar, fazendo aquela... aquela mordiga. Tritão! Vem pra cá, PH, beleza? A sereia chegou, viu? Ficaram em fonseio. Que amor! Ela não sabe nadar. É. Será que dá certo fazer ela de sereia aí? Sereia que não nada? Aí é difícil, né, bicho? No dia sol, será que tem condições? Ah, condição tem, né? Você já aparece em uma. Porque tu sabe, né? Já quero tomar um lugar da Isis Valverde. Você aprendeu a nadar por quantos anos, PH? Vixe, eu nada assim desde moleque. Minha mãe disse que eu aprendi a nadar sozinho, sabe? Ela me jogava na piscina e eu ia lá. E tritão tem fôlego mesmo? Quanto tempo você consegue ficar embaixo d'água sem respirar? Ah, sim. Quando eu faço treinamento e tal, eu fico um minuto e meio, dois minutos. Mas normalmente eu fico um minuto, um minuto e meio, por aí. Por que ser tritão? Ah, porque é... Só quero ser, velho. É a minha natureza. É quem eu gosto de ser. É a minha vida. Você acredita que o Sereia existe de verdade, cara? É uma viagem, viu? Essa conversa aqui. Por que ser tritão e não ser tritão? Gente, eu tô sabendo que é tritão agora, juro pra vocês. E aí, eu fiquei super curiosa, né? Porque eu pensei que só existia sereia e agora tem um tritão também. É, ué. Tô curiosa pra ver como é que o tritão faz jeito d'água. Vamos ver então do que é d'água? Se liga. Uau, menino. Que sereia, hein? E aí? Tem cara de sereia já. Tá aprovadíssima, né, PH? Tá, tá ótima. Tá maravilhosa. Como é que você está se sentindo com calda, Cali Fonseca? Até agora, tá só o meu pé dentro d'água, né? Então, tá uma maravilha, tá uma delícia. Agora, quando eu descer de vez, aí eu não sei como é que vai ser. Como é que você não sabe nada ainda, rapaz? Tão talentosa aí, tão bonita. Pois é, então. Eu sempre quis saber só de cantar, né? Minha mãe queria me colocar no curso de natação, na aula de natação, mas o meu interesse maior foi pela música e eu não aprendi. Mas agora, depois dessa experiência de colocar essa calda linda, maravilhosa, de me sentir uma sereia de verdade, com certeza eu vou aprender a nadar. Vamos ver, PH, você é o incutritão aqui do Ceará, né? Tem mais gente praticando aí o sereismo contigo? É, aqui no Ceará, infelizmente só tem eu, né? Mas ao redor do Brasil, ainda bem que tá crescendo. PH, tem algum segredo? Tipo, a Mirella Ferraz, que é a maior sereia do país, passou aí as dicas pra Isis Valverde, né? Como é que ela deveria se portar aí dentro d'água. Você vai fazer essa missão agora com a Califonseca. Tem uma dica aí pra quem tá em casa, como é que deve ser esse nado? O que é que deve se fazer pra ser uma sereia, um tritão? Olha, assim, a minha primeira dica, antes de tudo, é você ter uma grande conexão com a água, com o oceano, com a natureza e saber que o serismo é muito mais do que só colocar uma cauda. Mas, assim, a questão de nadar é um trabalho do corpo todo. É como se você estivesse, tipo, dançando o ventre, assim, pra frente. Que não é só com os joelhos e com as pernas, é um trabalho do corpo todo, sabe? É trabalhoso. Olha, trabalhar com o corpo, essa mulher já trabalha muito bem nos palcos. Agora vamos ver na água. Ela não sabe nadar, mas com a cauda fica mais fácil, mano. Ficou a nadadeira dessa, aqui o seu tritão do lado. Quero ver como é que Califonseca vai sair dentro d'água, assim, né? Grave, gravíssimo! É como se o seu corpo fosse uma onda. Olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Deixa eu só cantar, pelo amor de Deus! Acabou, acabou, acabou. Agora você tem que ir pro meu show que eu vou ensinar você a cantar. Será que você vai se dar bem cantando? Não tenho ideia. Bob Marley, Bob Marley na área. Partiu, já adorei o estilo cabelão. E aí, foi muito bom essa sereia tomar uns caldo, hein? Rapaz, olha, gente, tô aqui destruída, maquiagem já borrou, o cabelo já saiu, mas eu gostei. Mas continua linda. Continua. Obrigada, amigo, vem pra cá também. É um salve dadá, mas faz uma bonita sereia, né? É, deu um close aquático, ótimo. Obrigado, meu PH, valeu aí. Continua encantando aí, azar. Tchau, PH. Tchau. Vai também, vai, a última, vai, a última. Se liga. Se pegou pesado e quer me dar um esculacho. Oh, no quarto você pegou pesado e quer me dar um esculacho. Ah, tá.